Fala sexto ano, vocês acreditam que ainda agora eu gravei todo o slide de perguntas e respostas, respondendo as perguntas e ele não gravou? Nossa, não saiu a minha voz, fiquei arrasada. Vamos lá de novo. Revisão do capítulo 4, a gente vai fazer em forma de perguntas, eu até sugiro vocês a estudarem fazendo questionários a partir do assunto que vocês estão estudando, que aí facilita muito, tá? Então vamos lá, práticas corporais e histórias, que a gente vai ver a capoeira e a ginástica artística. Vamos falar de novo sobre isso, como surgiu a capoeira no Brasil. A capoeira surgiu como uma forma de resistência dos negros que foram escravizados aqui no nosso país, Brasil. E aí também, o que eu posso falar para vocês, para concluir a pergunta, a resposta, a capoeira surgiu como uma forma de defesa, né? Para prender golpes de ataque e defesa, para poder se proteger. Também era uma forma de fazer a manutenção da cultura, porque eram vários negros, vários pessoas, vários negros de diferentes regiões da África, então cada região da África tem uma cultura. Então essas diferenças culturais, eles se reuniam, né? E aí faziam essa manutenção e aí aproveitava para mostrar um pouco da sua cultura para o outro negro, que é de outra região. Então, foi uma forma de resistência, né? E também foi uma forma de lutar contra a opressão. Qual era essa opressão? Quais eram as formas? Eles lutavam contra a exploração, e aí eles fugiam muito, tinham as fugas deles, e o capitão do mato era responsável por fazer a perseguição, né? Por pegar eles de volta. E aí muitos escravos conseguiam fugir, e principalmente porque agora prenderam golpes de capoeira, criaram golpes de capoeira, tanto de defesa como de ataque, e aí eles criaram o quilombo deles, que ali ficou vários escravos que tinham fugido, né? É basicamente isso. Sobre a relação da capoeira, opa gente, desculpa, não é capoeira, capoeira, entre a relação de capoeira e preconceito. Então, por muito tempo, os escravos, eles eram, a capoeira era vista como algo de vadiagem, e era vista como uma forma negativa. Por que era vista de forma negativa? Eles acreditavam que os escravos estavam condenados àquela vida de escravidão. E quando ele lutava pela libertação dele através da capoeira, isso era uma forma negativa. Então, mesmo com a lei aura, com a abolição, da escravidão, ainda ficou um bom tempo esse preconceito, que era dito como vadiagem, que era visto de forma negativa, que houve até prisões, tá? Existe um código penal lá, no livro de vocês, que fala sobre isso, que era considerado como uma forma errada de se viver, por exemplo. E aí, depois da lei aura, eles já tentaram, os escravos nunca tiveram estudo, né, devido à exploração, e aí eles precisavam ocupar, conquistar empregos. Então, agora eles passaram a ocupar outros carros, por exemplo, alguns foram para o serviço de posto, e outros, por ter essa boa luta, eram segurança também, usando as habilidades da capoeira. Vamos lá. Cite pelo menos três instrumentos usados na capoeira. Nós temos sete, mas eu vou falar os principais aqui para vocês. O berimbau, né, que é aquele que a gente sempre vê nas rodas de capoeira, em praças públicas. O pandeiro e o atabaque, o atabaque é aquele tambor grande. E os outros instrumentos quais são? Caxixi, vaqueta, que é uma baqueta, o agogô, que é como se fosse dois sininhos, e o recu-reco, tá? Vamos lá. O mestre Bimba foi uma grande figura da capoeira. Por que ele foi essa grande figura? O mestre Bimba, ele criou um método de ensino chamado Luta Regional Baiana, que agora ele passa a ensinar a capoeira em academias. E o mais legal de tudo é que agora as pessoas pagam para que ele ensine a capoeira, né? O que era visto de forma preconceituosa, de forma de vadiagem, agora ele tem uma valorização. É basicamente isso. E aí a capoeira passa a ser uma manifestação cultural brasileira, que não só agora em praças públicas é praticada, mas agora também nas academias. E algumas, né? Que agora a gente vê mais em projetos sociais. E como a capoeira é vista nos tempos de hoje? A capoeira, ela se... ela... espalhou, em vários países ela já é praticada, né? Até mostrei um vídeo pra vocês de um alemão, ou era um estadunidense, mostrando... apresentando a aula de capoeira, né? Todos os golpes que foram criados. E aí agora no Brasil ele é um instrumento de luta pela liberdade ainda. E aí superou preconceito, se firmou com uma manifestação da cultura brasileira, virou patrimônio cultural brasileiro, depois patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco. E assim foi. Sobre a ginástica, ela é considerada uma modalidade esportivizada. Por quê? Então toda vez que a gente falar em qualquer esporte esportivizado, tenta lembrar do esporte performance que eu falei pra vocês. Lembra que lá a gente falava que o esporte de alta performance, de alto... ele tem uma alta exigência, uma alta técnica. Então, ela é... porque ela é considerada esportivizada? Porque elas têm regra fixa, a regra que vale aqui em Belém pra ginástica, a regra que vale lá pros Estados Unidos. Então, todo mundo é uma regra universal e fixa, tá? Todo mundo fala a mesma linguagem, contra a regra. Ela é competitiva, no caso da ginástica tem a divisão por sexo, masculino e feminino, e claro, tem uma alta exigência dos atletas. Sobre a história da ginástica, vamos lá. Ela passou por diferentes períodos, quais foram eles? A ginástica passou por três períodos. Pela Grécia Antiga, que é, eu posso ressaltar pra vocês de novo, que tiveram quatro modalidades que são muito, muito antigas, que estão presentes desde os primeiros Jogos Olímpicos. Esgrima, natação, atletismo e a ginástica. Sempre estiveram presentes nos Jogos Olímpicos. E aí, passou pelo período obscuro, da Idade Média, e depois na Europa, no século XIX, ela veio, ela surgiu com os métodos ginásticos, que eram aqueles métodos que eu já falei pra vocês, com alemão e francês, tá? E aí, sobre a ginástica artística no período da Idade Média. Lembrem que a Idade Média, ela passa a valorizar agora o lado espiritual, o lado imaterial, que não é matéria. Então, ele deixa de valorizar o corpo, o corpo físico, quanto matéria, e passa a valorizar o lado espiritual. E quando havia uma apreciação, uma valorização do corpo, era considerado de forma impura, que às vezes tinha até algumas perseguições, né? O que que esse pessoal da ginástica tentou fazer? Eles tentaram manter a cultura da ginástica através de espetáculos, em feiras, feira livre, circos e malabaristas, contorcionistas e acrobatas. então eles que tentaram manter a ginástica nesse período até chegar no período da Europa, no século XIX. Discorro sobre a primeira participação da ginástica nos Jogos Olímpicos, então vamos lá. Eu falei que a ginástica é um dos esportes mais antigos, está presente desde a primeira edição da Era Moderna, em 1896 em Atenas, mas as mulheres, isso os homens participaram. As mulheres só foram participar em 1928 nos Jogos Olímpicos de Amsterdã, que foi quando elas competiram pela primeira vez, né? E nessa época não era chamada de ginástica artística, era chamada de ginástica olímpica, beleza? Sinte três aparelhos da GA masculina, GA é ginástica artística, tá? Pra não ficar repetindo, eu botei GA. Nós temos o solo, cavalo com alça, barra fixa, as barras paralelas, argola e mesa de salto. E das femininas, eu vou citar logo todas, tá? O solo, mesa de salto, trave de equilíbrio, paralelas assimétricas, são uma quantidade menor em relação aos homens. Mas tem dois aparelhos, que é essa terceira pergunta, que tem tanto na prova masculina e feminina. No masculino e feminino tem o solo, né? Mas tem uma diferença, porque o solo, na feminina, tem uma música, tem uma coreografia, junto com os movimentos acrobáticos. de ala masculina, não. Só exercício de flexibilidade, força, e aí também só acrobacias, não tem a música e a coreografia, tá? Basicamente foi isso, gente. Sempre que vocês forem estudar, façam um questionário, que aí fica fácil de perguntas e respostas. A gente aprende facinho. Beijo, gente. Bom recesso. Tchau. 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 Tchau.